Esse vídeo é um oferecimento RedeTV Plus. Assine agora para ter todas as vantagens e concorrer a prêmios diariamente. Acesse www.redetvplus.com.br Gente, olha com quem eu vou passar a tarde hoje com essa lindona que eu adoro, essa super atleta, Daiane do Santos. Seja muito bem-vinda na minha casa, né? Virtualmente, mas você está dentro da minha casa ou eu estou dentro da sua casa? Olha só. Exatamente. Tudo bem, dona? Tudo bem. Ah, é coisa boa poder estar aí, conhecer um pouco do teu cantinho, de também conhecer um pouco do meu aqui. Estou muito feliz de poder estar de novo participando contigo. É uma graça sempre, uma querida. Coisa boa poder passar a tarde contigo. Ah, vai ser uma delícia. Tem tanta coisa para conversar com você, porque olha, você tem uma carreira, você sabe que eu estava olhando assim, falei, gente, meu Deus. E eu falo, o que é um destino na vida de uma pessoa assim, né? Que você estar numa pracinha mudou totalmente a sua vida, né? A sua trajetória mudou a sua carreira profissional. Você lembra desse dia? Como foi? Lembro. Acho que é as mãos de Deus, né, Dani? Na vida da gente. Ele faz os planos e ele vem e mostra para a gente que planos a gente tem que seguir. E ele colocou esse anjo, que foi a professora Cleusa na minha vida, que teve esse olhar para mim diferente, onde viu um talento em mim que nem eu sabia que existia, né? E você começou até tarde, geralmente, né? Porque geralmente as crianças começam com 4, 5 anos, você começou com 11 anos, um pouco tardio até para começar mesmo, né? Mas isso nada impediu de você seguir, né? Exatamente. A ginástica, ela é um esporte muito precoce, né? Ela começa muito cedo. Então, o meu início realmente na ginástica, ele foi bem tardio. Ele foi com 11 anos, então teve que ser tudo muito rápido. Eu tive que aproveitar cada segundo da experiência que eu podia ter com meus treinadores para absorver o máximo possível do aprendizado junto a eles. E você estudou no clube alemão, né? Foi aí que eu estava pesquisando sobre você, que você teve muito preconceito. Acho que até pelo fato de você estar entrando ali, é como se assim, sei lá, já está começando, entrando, que não passou pelos níveis dela. Como que ela já entra no meu nível, né? Acho que tem essa parte também, né? Mas tem outros quesitos também, né? O preconceito, sei lá, parece que tinha mães que falavam, chega perto dela, você vivenciou isso e muito precocemente, assim. Eu estava vendo, falei, gente, meu Deus, essa menina é uma vitoriosa. Quanta coisa você teve, quantas barreiras você teve que ultrapassar exatamente, né? Para poder chegar onde você chegou, assim. Difícil, né? Assim, muito difícil a sua trajetória, nada fácil. Eu acho que quando a gente tem um grande objetivo, a gente enfrenta grandes batalhas, né? E uma dessas grandes batalhas foi, sim, o preconceito, no começo. Acho que tu colocou super bem. Acho que tinha ali situações que até então não eram normais para algumas pessoas, né? Comecei num clube de descendência alemã. E no clube, a gente realmente teve essas questões, não foram com todas as crianças, foram com algumas crianças e alguns pais, de situações de preconceito, né? Conceito social, preconceito racial. Ah, por que que você, dessa cor, está fazendo aqui? Por que que você não vai fazer atletismo? Ah, mas você já está muito velha para a ginástica. Por que que você não vai para outro esporte, né? E aí eu acho que vai muito da gente ter a nossa raiz familiar muito forte, aonde a gente coloca os valores nos nossos filhos, e isso eu acho que eu herdei dos meus pais, de trabalhar essa autovalorização, de compreender que você não vai ser aceito por todos, mas que não é porque você não é aceito por todos, que você não tem o direito de estar naquele lugar, ou que por acaso você não tem, não pode ser um grande atleta, né? Ou um grande empresário, que só é diferente para aquelas pessoas, né? Mas elas têm sim que respeitar. É verdade, nossa. E aí nisso você deu um beijinho no ombro, que aos 12 anos você já estava na seleção brasileira. Nossa, e como que foi para você, assim, de repente, de estar, né, sendo assim, como, né, tipo, ah, está aqui, é intrusa, o que que está fazendo aqui? De repente você fala, meu Deus, porque se você entrou com 11 anos, um ano você já estava na seleção brasileira, é quanto gente que rala, 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 e não nem com dois, cinco, dez, consegue, né? Eu acho que Deus dá um dom para cada um, né? Eu acho que Deus me mostrou ali que eu tinha um dom para a ginástica. Eu acho que eu queria muito chegar até a seleção e eu tentei me dedicar ao máximo, né? Eu queria muito virar a ser uma ginasta, dar o meu melhor ali pela ginástica. E eu usei, na verdade, esse duvidar das pessoas como um incentivo para eu treinar ainda mais. Eu sempre fui teimosa, né? Sempre fui uma criança meio teimosa, assim, e uma das coisas que me estimulavam muito e me estimulam, na verdade, até hoje, é esse duvidar das pessoas. Isso te dá mais combustível para você correr atrás. Isso, era um combustível a mais para eu querer ainda mais, né? Ter um bom desempenho na área da ginástica, ali na minha área onde eu estava executando, né? E isso eu levo até hoje para a minha vida. Eu acho que é uma da... Já está em mim isso. E isso me ajudou bastante, sabe? E aos 16 anos você ganhou uma medalha super importante, não foi? Me conta, como que foi para você ganhar uma medalha, você que estava ali, já estava, né? Já estava expert no assunto, dominando tudo. Mas mesmo assim, a gente sempre fica com o pezinho atrás. Ai, meu Deus, será que está dando tudo certo? Será que é isso mesmo? Acho que bem essas incertezas, né? Assim, muito jovem, né, até. Eu tive a oportunidade de ter ganhado a minha primeira medalha de Jogos Pan-Americanos com 16 anos, né? Eu ganhei três medalhas no primeiro Jogos Pan-Americanos que eu fui, que foi em 99, meu Deus. E foi, assim, surpreendente para mim. Foi realmente a realização de um sonho, né? É tão gostoso quando você vê que o teu esforço, ele valeu a pena. E a gente, como atleta, a gente consegue ser palpável, né? Porque a gente tem a medalha ali na nossa mão, né? E você até ganhou sobrenome do salto que você fez, que virou uma coisa, assim, um agito total na sua carreira, que é do Santos, né? Que foi. Como que foi isso? Você que inventou, foi junto com o seu treinador. Como que surgiu esse salto, assim? Na ginástica, o que acontece? A primeira pessoa que executa o movimento ginástico, aquele movimento, ela leva o sobrenome da atleta. Como que é feito isso? Você tem que fazer um exercício numa competição oficial da FIG, que é o Comitê Internacional de Ginástica, e esse elemento é validado por uma comissão de arbitragem que está ali na competição. Para você, para ele valer com o seu nome, eles vão avaliar e você tem que acertar esse exercício. Ou seja, não adianta só você apresentar o exercício, você tem que apresentar e acertar. E aí, sim, eles avaliam esse exercício e esse exercício entra com o seu nome. Por mais que eu tenha feito o Duplo Twist Carpado, que é esse exercício que muitas pessoas conhecem hoje, brincam até, eu já ouvi várias brincadeiras, eu adoro ouvir quando as pessoas brincam sobre isso, ela não é uma construção sozinha da atleta. Ela sempre é uma construção conjunta, com o treinador. Porque quando você executa, muitas vezes o treinador teve a ideia daquele exercício e a ginasta executa. Então, ele sempre é um trabalho em conjunto. Dai, vamos fazer uma brincadeira? Vamos saber que os mitos e as verdades. Se é mito e a verdade sobre os atletas. Quero ver, hein? Ó, atleta só gosta de namorar, atleta. É mito ou verdade isso? Mito. Eu acho que muitos atletas namoram pela essa proximidade de convivência, né? Por a gente estar muito próximo o tempo todo. Mas eu acho que é mito. Vamos lá. Fazer amor antes das competições ajuda no desempenho? Ajuda, né? Fazer amor ajuda sempre, né? Amor sempre é gostoso de se fazer. Porque a gente vai fazer com a pessoa que a gente ama, que a gente gosta. Então, eu acho que não tem como não ajudar, né? Mas aí não fica com a perna bamba depois, assim? Olha, normalmente os atletas estão bem fortes. Eles sabem que estão... É só com os fracos, então, né? Cada um tem que se conhecer. Mas, pra mim, sempre ajuda. Sempre ajuda? Olha... O esporte de alto nível, a longo prazo, prejudica a saúde? Olha, o esporte de alto rendimento, a gente sabe que como ele tem... Como ele exige do atleta um grande esforço, ele não é saudável, entre aspas. Por quê? Ele realmente exige demais do corpo. São muitas horas de treino. Você vai além do seu limite. Muitas vezes você vai sentir dor e você vai ter que continuar. Você vai se sentir cansado e você vai ter que continuar. Então, por conta dessas questões... Então, a gente fala que o esporte de alto rendimento, ele não é saudável diretamente. Mas a atividade física, ela é super saudável, né? Entendi. Nos Jogos Olímpicos, rola muita pegação entre os atletas? Rola. Rola. Rola, rola. Normalmente, esses aferos que rolam entre os atletas, eles acontecem, mas muito depois das atividades ali, das competições ali. Mas os atletas, normalmente, nesse período anterior, a competição... A competição, a que ganhou a medalha. Depois que ganhou a medalha, aí pode, aí está liberado. Depois que competiu, aí pode. Aí pode namorar, pode beijar na boca, pode fazer amor, pode tudo. Muitos jovens atletas desistem da carreira por conta das lesões. Quando você se aposentou, não foi por conta de lesão que você desistiu, porque você chegou a competir com o pé quebrado. Eu fiquei, meu Deus do céu, um dedinho que eu bato aqui da porta, eu já choro três dias. Imagina o pé quebrado. Você é doida, mulher. Doida de pedra. Os atletas, eles são... Eu brinco que eles são meio masoquistas, né? Porque a gente, às vezes, tem cansaços que você tem que superar, Dani. Já competi com o pé quebrado, mas essa questão da lesão, ela faz parte da vida do atleta de alto rendimento, como a gente falou agora. A gente treina muito e a gente vai além do limite do corpo, né? O meu término da carreira como atleta não foi por conta das lesões, né? O meu término da carreira como atleta foi por conta da minha cabeça já estar mais fora do ginásio, já tinha outros desejos, né? Outros sonhos para realizar fora do ginásio. E eu queria viver isso. Então, foi uma opção minha realmente encerrar a minha carreira depois dos Jogos Olímpicos de Londres. Sinto falta, morro de saudade. Dos términos, não todos os dias, tá? Mas das competições eu tenho sempre. Tenho saudade das pessoas, dessa adrenalina, do que vai acontecer na competição. Mas eu acho muito agradável ter essa sensação. É sinal que eu ainda amo a ginástica. Então, eu acho que essa questão da lesão, realmente, eu já vi muitos atletas terminarem sua carreira precocemente por conta de lesão, lesões muito graves, né? Que não tem como dar continuidade ao esporte. Mais uma vez eu vou falar sobre Deus. Deus me deu essa benção de poder ter me recuperado das minhas lesões e voltar a competir. O brasileiro só gosta de futebol? É mito ou verdade? É mito. É mito. Eu acho que o brasileiro gosta de esporte em si. É inegável que o esporte número um do Brasil é o futebol. Mas os brasileiros gostam de esporte, né? Gostam de viver a paixão através do esporte. A ginástica mesmo conquistou uma legião de fãs, de pessoas que acompanham a ginástica, não só em momentos de grande espetáculo, como os Jogos Olímpicos e Mundiais, mas acompanham as competições menores, como Campeonato Estadual, Campeonato Brasileiro, Copa do Mundo, Pan-Americanos. O brasileiro gosta de esporte. Infelizmente a gente não tem ainda, eu acho que o espaço que o futebol tem, e vamos lembrar, né gente, o futebol masculino. Porque o futebol masculino, por mais ganhos que tenha tido, ainda não conseguiram ter essa valorização. Acho que o Brasil mudou bastante de anos para cá, as pessoas têm que ser apaixonadas pelo esporte, e o futebol mesmo. Eu acho que a última Copa do Mundo que teve feminina, que aconteceu, os brasileiros ficaram encantados, acompanharam, apaixonaram, torceram. Isso é muito legal da gente poder ver. Não existe preconceito dentro do esporte? Existe, né? A gente tem diversos... Mito. A gente tem muitos preconceitos, né? É um pensamento talvez muito meu, não sei. O ser humano, ele é naturalmente preconceituoso. Por que eu falo isso, né? Porque muitas vezes o que é diferente de mim, ou o que eu não estou muito acostumado a ver e vivenciar, eu não aceito. E essa não aceitação, o problema, ok, você tem o direito de não gostar, mas você tem que aceitar. E dentro do esporte a gente tem muitos preconceitos, né? Como a gente citou aqui, preconceito racial, preconceito de gênero, preconceito aquisitivo, né? Poder aquisitivo. O preconceito de você... Da região onde você é, muitas vezes, né? Se aquele lugar é seu ou não, se você merece ou não. Então, assim, tem muitas questões, né? Que rodeiam essa questão do preconceito. E eu acredito, Dani, que isso não é só no esporte, isso é na vida. Infelizmente, é uma questão da vida, né? Que a gente tem que mudar. Muitas vezes as pessoas usam de argumento, você agir com preconceito, ah, eu estou sendo verdadeiro, né? É, é. E será que a sua verdade, ela é ofensiva? Será que essa verdade, ela não vai magoar alguém, não vai machucar alguém? Qual é o exemplo que você está dando com essa sua verdade? E será que essa verdade é a verdade de todos? Ou essa verdade é só a sua verdade? Né? É. Muitas pessoas falam assim, ah, a gente vive num país livre. aonde eu posso agir e falar como eu quiser. Só um pouquinho. A tua liberdade vai até o ponto aonde você acaba ali passando do limite e interferindo na vida do outro, negativamente, né? É verdade. Então, o mesmo respeito que você quer, tenha esse respeito com os outros. Quem quer respeito, tem respeito, né? E o projeto, me conta do projeto. Esse projeto lindo que você tem, da Aire. São crianças carentes, como que é? Como que surgiu essa vontade? Porque isso já estava, quando você decidiu se aposentar, isso já estava ali, você estava trabalhando no seu coração, que era uma alvo que você queria executar, né? Depois que você se aposentasse. Exatamente. Eu acho que uma das minhas, dos meus objetivos, de quando eu parei de treinar, de vivenciar, era ter o meu projeto social, vivenciar. Porque eu já tinha acompanhado alguns projetos e colaborado com alguns projetos, né? Ali. Mas eu queria ter esse sonho realizado de poder dar a oportunidade que eu tive para outras crianças. Então, quantas crianças que estão ali? Então, a gente tem a oportunidade, hoje, de trabalhar com até 250 crianças na comunidade de Paraisópolis, né? Eu, assim, eu sou apaixonada, a gente foi super bem acolhido pela sua comunidade linda, que é a Paraisópolis, de pessoas trabalhadoras, de pessoas guerreiras, assim, os pais, as famílias que a gente atende, a gente tem o privilégio de poder trabalhar com todos eles, a partir de seis anos até 17 anos, meninos e meninas podem fazer. A ginástica está com a gente lá. Nós fornecemos todo o material, nós damos o colã, a roupa, agasalho, camiseta, mochilinha, né? E, claro, a prática da atividade física através da ginástica artística. Só que tudo isso é possível, Dani, eu queria até pedir a oportunidade de poder falar sobre isso, graças à questão da lei do incentivo ao esporte, que abriu essa porta para o esporte social, no terceiro setor, e até para o esporte olímpico, porque muitos projetos são de alto rendimento para a formação, não só de atletas, para poder ali fomentar o esporte brasileiro, mas, principalmente, deu a oportunidade da gente usar o que o esporte tem de mais rico, educar e ser uma ferramenta transformadora na vida dessas crianças. Ô, Dai, tem que ter uma pessoinha que mandou uma mensagem para você, viu? Daiane, tudo bom? Aqui é o Pietro. Eu estou passando aqui para te agradecer por todas as oportunidades que você me deu. Eu comecei com você lá no Projeto Brasileirinhos, na ginástica, e hoje eu estou aqui no esporte com o Bipinheiros, nos faz ornamentais. E eu estou passando aqui para te agradecer muito pelas oportunidades, e graças à oportunidade, hoje eu sou campeão brasileiro e sete vezes campeão estadual. Um beijo e um abraço. Tchau. Meu Deus. Ai, olha, olha que emoção. Não é muito emocionante? Tem um pouco da história dele com a sua, né? Que te encontrou, aí te levou para o esporte, e você se transformou nessa grande campeã. E aí ele está seguindo os seus passos. Não é demais isso? Dani, eu acho que ver o Pietro hoje, ele é, não só ele, todos os nossos alunos, eles são o objetivo da gente trabalhar tanto, né? E eu agradeço muito, ele agradeceu a mim, mas eu tenho que agradecer a ele e agradecer aos professores, a nossa supervisão, a oportunidade das pessoas que acreditaram nesse projeto, e hoje a gente poder ter meninos como o Pietro, sabe? Ter descoberto o seu talento. Eu fico muito contente, eu fico emocionada mesmo de ver crianças como o Pietro, não só porque ele é um vencedor hoje, porque ele é um campeão brasileiro, porque ele é um vencedor da vida. Que demais, né? Olha que orgulho, hein? Nossa, vamos fazer brincadeira para dar uma descontraída também? Você postou essa foto? E aí eu vou ler a legenda, eu quero ver se você descobre qual é essa foto, qual é essa pessoa, tá? Pela legenda, você sabe? Será que você consegue adivinhar? Pela legenda? Meu Deus! Então vamos lá, eu vou ler para você a legenda, tá? Vamos lá. Olha, eu amo muito essa garota. Hoje pude matar a saudade, relembrar histórias e demonstrar todo o carinho que tenho por ela. Fiquei feliz em ver que você está bem. É a Laís. Não é a Laís? Muito especial também, fez questão de mandar uma mensagem para você. Bom, eu sempre que eu lembro do que a gente foi, eu sinto muitas saudades, eu acabo rindo muito também, sabe? Em lembrar nossas histórias, nossos momentos, as competições, né? O que a gente inventava, nossas falas, enfim. Eu sinto muita falta da gente estar convivendo agora por conta disso, desse lado irmã que a gente sempre teve. E eu acho você uma mulher espetacular, exemplar, sabe? Que não tem preguiça de estar fazendo pelo outro. E por isso eu te acho uma mulher incrível e muito forte. Espero que a gente possa estar junto logo, logo, né? Que essa pandemia passe o mais rápido possível. Enquanto isso, a gente vai se falando por aqui, por vídeo. Tá? Te amo, meu amor. Um grande beijo para você e para a sua família. Ó, vou estar saudada. A gente, eu e a Laís, a gente tem uma história muito forte, assim, de conhecer a Laís com 13 anos, assim. Conheci ela antes, mas a gente conviveu, convive com a Laís desde os 13 anos dela. e a gente já passou muita coisa junto, né? Junto porque a gente morou junto e a gente está sempre uma na vida da outra. Isso foi além, foi uma das coisas, um presente que o esporte, mais um pra gente que a ginástica me deu. Ela passou por esse momento que, de crescimento, eu acho, né? Que ela tem vivido agora. Foi muito difícil para todo mundo, né? Estava próximo a ela, assim. E conhece ela. Eu falo que ela é uma menina de uma garra extraordinária, né? Ali. Eu brinco que para conhecer Laís, para saber quem é Laís, tem que conhecer Laís, né? Quem tem a oportunidade de estar perto dela, de vivenciar ali essa pessoa que ela é incrível, batalhadora, guerreira, que tem dado um exemplo, né? de superação. Muito forte. Fiquei impressionada. Vamos lá, vamos ver se você descobre. Eu e a Linda. Quem é a Linda? Eu e a Linda? É. Tiago? Será que é Jade? Ai, meu Deus. Não, não é a Jade. Não é a Jade? Não. Ela é mais velha que você. E ela foi casada com jornalista também. Para aí, gente. Ela foi casada com jornalista, separou, está namorando, faz, acho que tem mais de um ano já que ela namora, já. Ela apresenta o programa de manhã. Ai, está fácil agora. Fátima Bernardes. É, acertou! Fiquei penchando assim, falei, gente, qual delas? Ai, gente, a Fátima, assim, ó. Querida, né? Ela não é só linda por fora, né? Ela é linda por dentro. Acho que eu tive a oportunidade de poder estar perto dela, né? E ver como ela é uma pessoa generosa, né? Como ela é atenciosa, que sábia, né? Uma sabedoria nas escolhas dela, no trabalho, com os filhos, com essa relação nova hoje que ela vive na vida dela, assim, que tem sido também ali uma, um... Acho que uma demonstração para todas as mulheres que podem se reinventar. Mais um. Olha nós dois, juntinhos pela ginástica artística. Ah, essa tá bico, vai. Eu e o Diego? É. O Diego foi uma pessoa que teve uma outra superação também, né? Tem uma história de vida muito forte, né, Dani? Veio de uma família muito humilde, venceu, passou várias dificuldades e conseguiu superar tudo isso e se tornar o campeão que ele é. Não só na ginástica, mas na vida. Ô, Dai, você tem alguma medalha aí pertinho de você mostrar pra gente? Eu tenho. Eu deixei aqui separadinha pra você uma medalha que pra mim foi uma medalha muito especial. Essa medalha, a que você mais gosta? Olha, essa medalha aqui, ela fica num lugar que pra mim é muito especial. E eu separei essa medalha aqui, ó. Eu vou chegar bem pertinho pra ver se... Não sei se não vai apropelhar o reflexo. Eu vou fazer assim, ó. Nossa, que linda. É dourada essa medalha? Essa aqui... Não, ela é uma medalha de prata, mas ela é uma medalha que pra mim ela é muito importante. Essa medalha, Dani, ela é minha medalha... É minha primeira medalha de Universidade. Então, essa medalha pra mim ela representa duas vitórias. A primeira. A minha primeira vitória porque eu entrei na faculdade, eu fui a primeira filha que fez faculdade dos meus pais. Então, ela é uma dupla vitória. Uma pela medalha, e outra porque ela marcou ali um começo diferente na minha vida, na vida da minha família. Por eu ter sido a primeira a entrar numa faculdade aqui em casa. Linda. Merecida, viu? E você tem vontade de ser mãe, não tem? Assim, vontade de ser mãe, de casar, de ter uma família. Você sonha com isso? Ou não? Hoje é o meu maior desejo. Meu maior desejo... Meu maior desejo hoje é ter minha família, ter um casamento que eu acredito sim no casamento. Tem pessoas que às vezes eu acredito. Eu acho que a gente... O ser humano nasceu pra viver junto, né? Quando eu fiz 30 anos, o meu corpo pediu isso. Pediu pra eu gerar, sabe? Eu fiquei enlouquecida pra ser mãe. Queria porque queria ser mãe, naquela coisa toda. E... Não, aconteceu, né? Não engravidei. Mas ser mãe... Eu acho que é independente de você gerar ou não, né? Você pode ser mãe, por exemplo, adotar uma criança. Também, né? Passa, 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 super. Não tenho problemas com essa questão da adoção. Eu acho que tem tanta criança que precisa de família, né? Precisa de um porto seguro, de paz, de amor. E tem tanta família, tanto homem, tantas mulheres, né? Que querem dar esse amor. Tem esse amor e querem dar. E... Uma dessas formas é você, sim, né? Ter aí o nascimento do coração, que é a adoção. Mas eu gostaria de ter um parceiro. Porque eu acho que a criação de uma... Ter uma criança é importante você ter os papéis ali, né? A criança, ela pede isso. Ela tem fases da vida dela que ela necessita do olhar e da atenção em determinados momentos da figura materna e da figura paterna, né? Então, eu acho importante. Eu não estou dizendo que eu sou contra, de maneira nenhuma, né? Congelar. Quando você tem ali uma... Você tem uma produção independente, né? Eu acho que eu, Daiane, é um pensamento particular meu, né? Que eu acho que ia ser legal. Eu brinco assim, eu quero ter um ótimo pai para o meu filho. Porque eu acho que quando os pais ou mães são bons pais e boas mães, eles são ótimos parceiros, né? A gente falou, falou, falou tanta coisa legal, né? Obrigada, viu? Imagina, foi uma conversa deliciosa, deliciosa. Eu adorei estar com você. Sempre é um prazer poder estar com você. Você consegue deixar a gente super à vontade, né? Sempre. Eu acho que isso é tão importante a gente poder abrir, né? Falar sobre vários assuntos e poder conversar em seu ouvido e ter essa troca, né? De experiência. Obrigada por essa oportunidade de estar aqui com você falando com o mundo. Passando essa pandemia, vai lá me visitar no Sensacional, viu? Um beijo pra você, Dani. Beijo na sua família linda. Parabéns. Que Deus continue abençoando você e sua família aí, né? E um beijo grande pra todo mundo aí. Logo, logo, quero estar aí no Sensacional junto com você de novo. Beijo pra todos. Obrigada. Beijo, Lidona. Beleza a conversa. Beleza.